Sobreviver não é fácil, sobreviver em um mundo de apocalipse de zumbi, sem zumbis, com gás tóxico, rodeando o mapa, te perseguindo e querendo te matar, além das pessoas que estão lá também todas querendo chegar ao mesmo ponto, mano é muito mais difícil, né jovens? Então a live que está acontecendo neste exato momento no azul.tv barra patife, é uma live de H1Z1, hoje a gente vai jogar sozinho, vamos jogar umas partidinhas lá, sozinho é bem mais rápido, a partida é bem fluida e eu vou respondendo comentários de vocês e tudo mais, acho que vai ser bem divertido para fechar aí o final de semana, vai ser uma live curtinho, então entra agora, não perde tempo porque vai ter pouco tempo de live hoje porque é domingo, amanhã como vocês sabem provavelmente tem live de novo e todos os outros dias, então corre lá no azul.tv barra patife e aproveita que a gente vai ter livezinha jogando H1Z1 no modo Battle Royale que eu estou loucamente viciado, então é nóis, tô te esperando lá, hein mano, abraço, até daqui a pouco, fui!